A Igreja Videira completa 25 anos de um legado poderoso. Por isso, todos nós estamos em festa para louvar e agradecer a Deus por fazer parte deste grande mover de salvação, edificação e estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Agora é hora das mulheres se reunirem em Goiânia para a Conferência Internacional de Mulheres de 2024. A Conferência acontecerá de 30 de maio a 1º de junho na Arena Videira Bueno. Quando elas se reúnem para adorar a Deus numa só voz, não há nada que possa resisti-las. E depois de uma conferência mais do que abençoada, um grande evento, seguimos firmes no processo de testemunhar das boas novas e alcançar famílias inteiras para Cristo, batizando mais de 10 mil pessoas nesse ano de 2024. Mas você pode rever o conteúdo de toda a conferência, como palavras, entrevistas e até o teatro realizado no canal do YouTube TV Vim SP. Seja movido pelo Espírito. A vida cristã sempre, sempre é assim. Existe um evento que Deus faz na sua vida. O que é esse evento? É uma experiência com Deus. Deus, depois desse evento, existe um processo para consolidar esse evento. A nossa conferência é um evento. E aí Deus agora espera que aquele algo produza uma mudança. Se isso acontece, Deus te dá um novo evento. Algo que você ainda não tinha experimentado da parte de Deus. E aí depois um novo processo. E à medida que você abraça isso, Ele vai te transformando. Até que vai chegar o momento que você vai partir ou que Ele vai voltar. E você está completamente preparado para viver eternamente com Ele. E aí eu espero que eu e você estejam se preparados para essa volta. Estejam se preparados para essa volta. O que é que você imagina que Deus quer ver? Um bebê ou um homem? Uma mulher no padrão de Jesus Cristo. Mas como que isso acontece? É aqui. A conferência foi um evento, agora tem um processo. Qual o processo? Frutificar. Frutificar. Arvidas. Seja lá na sua escola, seja no seu trabalho, seja seus parentes, seja seus vizinhos, seja onde for. Aquela que se aproximou, Deus está falando. É uma oportunidade sua. Quem converte não é você, não sou eu. É o Espírito Santo que converte a pessoa. Mas Ele aguarda uma palavra sua. O testemunho seu para agir na vida da pessoa. O batismo é injuno. Esse é o seu tempo de frutificar. É isso. O mais é o seu tempo de frutificar. Obrigado.